Olá, bem-vindos ao Sport Beleza. Hoje tem Rui Simões, que tinha compromissos inadiáveis, mas temos a única e inolvidável, Catarina Moreira. Estás pronta para isto? Mais ou menos, acho que sim. Ah, choquece. Contigo é fácil. Ah, achas tu? Não, vai ser, vai ser. Estás pronta para entrar nesta bicicleta? Estou pronta. Bora a isso, bora a isso. Só tens de agarrar a minha cintura, é muito fácil. Eu pedalo, não me preocupes. Vou no banco de trás. Vamos então dizer quem é o nosso convidado de hoje. Hoje ele é um ciclista português, mas integra uma equipa cujo nome é muito difícil de pronunciar. Queres tentar? Não consigo. É uma equipa belga e é o de Seuninsk Quick Step. Muito bem, muito bem. Seu Quick Step da Bélgica. Nasceu nas Caldas da Rainha, mas não sabemos se alguma vez fez cerâmica. Tem apenas 23 anos e já andou com a mesma camisola vestida durante 15 dias. Hoje temos connosco o grande João Almeida. Está no ar o Sport Beleza. Bem-vindo, João. Bem-vindo. Olá a todos. Olá, obrigado pelo vosso convite. Obrigada por teres aceitado, não é? Não temos aqui camisolas para tu vestires, nem nada. Portanto, não há aqui um objetivo a cumprir. Mas nós temos mesmo que começar por aí, pelas camisolas e para contextualizar. Os portugueses começaram a reparar em ti quando dia após dia, nas notícias, tu continuavas com a mesma camisola vestida. Neste caso, a camisola rosa no giro de Itália, que simboliza o primeiro lugar, não é? E tudo isto durante 15 dias. Curiosidade, tu só tiveste mesmo uma camisola ou a organização dava-te camisolas lavadas todos os dias? Não, eu recebi uma nova. É espetáculo, não é? Mas havia dias que eu usava mesmo, repetidos, obviamente. Ah, mas já... É lavada. Ah, mas depois era lavada, pois, exato. Sim, mas às vezes usava, não sei, aquele sentimento, pronto, eu tenho aquele sentimento com aquela camisola, não é? Com a próxima que vem. Ah. E todas as coisas que rolam bem naquele dia com uma camisola, obviamente que é lavada, não é? Independentemente se for usada ou não. Mas, então, continuava com aquela camisola porque tinha ali aquele pequeno sentimento com aquela camisola. Que engraçado, havia uma certa superstição, não é? Em relação à própria camisola. Olha, nós vamos começar como começamos sempre, este suporte de beleza, que é olhar para o teu Instagram e pedir que nos contes a história por trás de cada fotografia que nós escolhemos, ok? Ok, combinado. Vamos lá. Claro, começamos por esta. Tudo é rosa na tua vida, nesta altura e depois disto, a cor de rosa passou a ser a tua cor favorita, não? Sim, eu sempre gostava de rosa, por acaso, mas depois disto, outro nível, outro nível. Está no top 2, top 2, top 3, depois. Mas o só, como se arranjaste lá? Sim, e aqui depois já vai preparada, porque há várias cores de camisola, já rosa, branca, azul, etc. Então, é equipada com o material, com o material de várias cores, que é, no caso, representar uma camisola, temos sempre equipamento a combinar dos nossos patrocínios. Muito bem pensado, não é verdade? E outra coisa que também é verdade é que tu agora, depois disto, não vais descansar enquanto não ganhares o giro, pois não? Não. Sei que é um objetivo muito ambicioso e provavelmente poderá não acontecer, mas tem que se lutar e o objetivo é sempre isso. Muito bem, vamos à próxima fotografia. Fugiu da bicicleta, estás a pé. É desde poucas coisas que eu tenho de ser bicicleta, não é necessário. Eu gosto de ter sempre um significado além só da descrição. Aí estou, por exemplo, a caminhar e Isocolan é a subida, a escada desse dia do Rio de Itália. E pronto, nem tudo tem a ver só com o resultado e com a chegada, mas também com o caminho que percorremos a vida e daí ter posta a foto lá na hora a pé. Muito bem. Seguimos. Estão sérios, João? Isso que tens no ouvido é o quê? Está no giro, Itália. Não correu muito bem. Ah, pois. Aquilo é o rádio em que nós comunicamos uns com os outros. Ah, não é o rádio para dar música? Não, não é permitido música, senão não tinha muito mais motivação ainda. A sério? Achas que devia ser permitido? Que era importante para vocês? Eu vou dizer que não, embora até gostasse. Mas eu acho que não porque a motivação deve vir mesmo de nós próprios e não de fatores estilheiros, tipo a música. Pelo menos em corrida, não é? Em treino é diferente. Mas por acaso há uns anos eu... Então acho que seria um game changer. Sim, sim. Se fosse permitido. Percebo, porque há uns anos vi uma entrevista do treinador do Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, e ele dizia que o Ayrton estava proibido de treinar até com a música porque o distraía. Portanto pode ter o efeito inverso, não é? Sim, também. Lá está a música, deve-nos criar sentimentos ou reviver sentimentos que podem ser bons ou maus. Exatamente. Vamos à próxima, que eu acho que é em Marte. Esta é bem antiga, esta é do Paú, como se costuma dizer. Isto foi quando eu ainda estava a desenvolver-me, era bastante novo. 2015, tinha 16 anos, 17. Ainda nem estavas bem formado. 17, pai. Não, eu nem se escrevia bem qualquer que ia, sinceramente. Mas lá estava, fazia o que gostava, querendo andar de bicicleta, neste caso, fazer esta pista. E mais um dia diverti-me com as minhas colegas de equipa, sempre. Este é o capacete de pista? Parece o capacete de contra-relógio, não é? É parecido? É, é um capacete de contra-relógio que é mais aerodinâmico, enquanto saio das disciplinas na pista, como por exemplo a perseguição individual. Que é aquilo em que tu és bom ou não? Está muito bem. Tu és bom em tudo, mas é o teu ponto forte ou não? Sim, exato. Em relação aos colegas de geral, uma contra-relógio é a minha vantagem. Tenho, sou ligeiramente melhor. Mas se formos destacar apenas a contra-relógio, não sou, não estou entre os melhores mundiais, mas já estou bem e estou ali, se calhar, nos primeiros 10. Então, o top 10 eu acho que é dos melhores. Portanto, vamos considerar-te dos melhores, João. Não vale a pena dizeres mais nada. Passamos à próxima fotografia. Aí é bem, esta ainda é mais antiga. Tu já nasceste com as rodas nos pés, não é? Opa, não sei, mas caía bastante, às vezes caía. Tinhas 6 anos aqui, é isso? Pela descrição? Sim, eu tinha 6 anos e estava de férias nos jogueiros com os meus avós. Ah, boa. Deixamos agora aqui um bocadinho o Instagram do João Almeida para trás e vamos tentar perceber o que é que anda a dar na Sport TV. Vamos ver. Harmonia de movimentos Curvas salientes Paixão ardente O desporto mais veloz do mundo está de regresso a Portugal. Grande Prémio do Algarve 7 de Novembro Sem ti não há jogo. Adere já na tua boxe. O desporto mais veloz do mundo está de regresso a Portugal. Este fim de semana senta-te na pole position do teu sofá e assista ao Grande Prémio do Algarve de MotoGP. Acompanha todas as emoções do MotoGP em direto e em exclusivo na Sport TV. Olha, não sei se reparaste, Catarina, mas o João passou de repente para o quarto e está sem headphones. Estou a gostar da nova imagem. Estás a gostar da nova imagem. Melhorou aqui. Vamos às perguntas sérias agora. Ou não. Se calhar não melhoram assim tanto, mas... Começamos então com os 15 dias no giro. Tu estiveste 15 dias com a Maglia Rosa, da 3ª à 17ª etapa. Eu podia perguntar-te quando é que tu pensaste que ias mesmo ganhar o giro de Itália. Mas se calhar é mais fácil fazer a pergunta ao contrário que é. Quando é que tu percebeste que não ias conseguir ganhar de todo? No dia em que eu perdi. Já sabia que... O dia que eu perdi, o dia anterior, já sabia mais ou menos que ia ser muito complicado. Porém, lá está. São 21 dias em corrida. Não é fácil. Mas o nosso corpo tem sempre aquele feeling. E sabia que ia ser complicado. Mas lá está. Voltamos até o fim. E se pudesse faltar atrás não mudava nada. Muito bem. Para quem nunca viu ciclismo, João, achas que é uma modalidade difícil de acompanhar? Sim, acho que sim. São bastante as horas de corrida. E é preciso ver bastante para ter conhecimento. E para perceber como é que funciona. Porque há muitos fatores no ciclismo. Não é só pesadar, digamos assim. E lá está a conhecer toda a gente, o pultão inteiro. Então acho que recai também há bastante tempo. E tu dizeste aí uma coisa que é verdade. Que é o facto de vocês pedalarem muitas horas seguidas. Nós fizemos as contas até. Não sei se tens noção. Mas durante o giro tu pedalaste 85 horas e 43 minutos. No fundo são... Sim, eu tenho noção. 3 dias e meio seguidos a pedalar. O que é que tu tens a dizer às pessoas que vão ao ginásio? Pedalam 10 minutos na bicicleta e... Ah, estou de rastos. Não se queixem. Porque entre 5 horas é bem mais. É lembrar-se do João Almeida. João Almeida, João Almeida. Ele está a sofrer mais do que eu. Durante 4, 5 horas a pedalar. Tu pensas em quê? Sim, eu costumo ter pequenos objetivos. Ou seja, imaginemos que é um dia de montanha. Por exemplo, 3, 4 montanhas. Então, tipo, objetivo é objetivo. Uma montanha, mais outra e mais outra. E o foco é tanto na nossa performance e analisar os dados. Pronto, como é que o meu corpo está, como é que eu me sinto. Que acaba tudo por passar muito rápido. Não tenho noção que são 5 horas. Parece que é tipo meia hora. Então, espera. Tu nunca te foge o pensamento para outras coisas? Do género, ah, apetece-me tanto comer um bife com batatas fritas? Ou tenho que mandar mensagem àquela miúda quando chegar à meta? Por acaso, não. Talvez em dias planos, que é tipo ao sprint, não é bem para mim. Estou um bocado mais relaxado, se calhar. Converso mais com colegas meus, etc. Então, mas não costumo pensar muito, muito por acaso. Há uma curiosidade que eu tenho, que é assim, uma coisa se calhar muito pessoal. Mas olha, agora vou fazer a pergunta, já comecei. Vocês não param para fazer xixi, pois não? Paramos. Ah, mas as câmaras nunca apanham essa parte? Não, às vezes apanham, sem querer, já aconteceu. Por acaso era sempre uma dúvida que eu tinha. Alguns atletas conseguem, pronto, lá está, urinar em andamento. Ah, isso é incrível. Devia haver prémios para isso, camisolas para isso. Mas eu costumo pagar sempre, porque lá está, não tenho essa técnica. Então, e se tiveres quase a chegar a... Não, ninguém faz xixi antes de chegar à meta, não é? Isso não acontece. Normalmente é só na parte inicial. Ok. Nas primeiras duas horas, por exemplo. Ah, mas vocês têm essa ingestão de líquidos toda... Pronto, está tudo controlado. Exato, tem que contar o livro de hidratação e de hidratação, digamos. Muito bem. Realmente são muitas coisas para pensar. O que é que te daria mais gozo? Ganhar uma das três grandes voltas, Tour de França, o giro ou a volta à Espanha, ou a volta a Portugal? Sem dúvida que é uma grande volta. Acho que, em termos mediáticos, não é comparável. Embora, pronto, seja a portuguesa, a volta a Portugal seja, lá está, uma corrida do nosso país. Gostava de ganhar, mas não é comparável a uma grande volta. Por que é que tu achas que a volta a Portugal não é uma das melhores? Porque culturalmente, lá está, somos um país que até tem bons ciclistas, os portugueses gostam ou gostaram durante muito tempo da volta a Portugal. O que é que aconteceu ou o que é que ainda falta para que seja uma grande volta? Sim, acho que no passado a volta a Portugal tinha muito mais, digamos, valor. Chegou a ser uma corrida de, acho que quase três semanas. Era bastante longa, não era só uma semana ou uma semana e meia. Mas, pronto, também tem-se vindo a perder isso, sabendo o facto da falta de patrocínios e de investimento no ciclismo em Portugal. E acho que, no fundo, é isso. Infelizmente, roda tudo em questões financeiras e às vezes políticas, mas esperemos que no futuro, com os resultados que todos nós portugueses temos feito no estrangeiro, que consigamos levantar novamente o ciclismo em Portugal para o topo e que tenha mais e mais corridas em alto nível. Porque, em termos daquilo que é a nossa geografia, até conseguimos conjugar bastante bem as etapas, não é? Misturar a montanha com o que é plano. Aí estamos bem ou não? Sim, exatamente. Temos um terreno bastante difícil. Temos vento, por exemplo, na zona da costa tem vento forte. Temos montanhas, temos plano, altivo. Temos uma geografia muito boa. Muito bem. Vamos ver se um dia à volta a Portugal ainda passa a ser uma das melhores. E agora temos perguntas do nosso Instagram, do Suporte Beleza, dos seguidores do Suporte Beleza, para ti. Vamos ler algumas. A primeira é da Ednan Pinheiro e ela pergunta, em que é que pensas para te motivar naquelas etapas de montanha difíceis? Sim, é pensar todo o sacrifício que fiz e pensar nos meus treinos. Mas, no fundo, eu estou tão focado que, lá está, é dar a mão melhor. Dá tudo o que tenho até sentir que o corpo está a começar a parar, basicamente. Vamos à próxima. A próxima é do João José Azevedo e ele diz, a tua perspectiva para ciclismo de formação nacional, deve ser, qual a tua opinião sobre a perspectiva do ciclismo de formação nacional? Achas que o VP está a fazer um bom trabalho? Sim, eu acho que, acho que tem vindo a melhorar, mas acho que há muita falta de corridas de sub-23. Os júniores, basicamente, passam logo a correr com os elites profissionais. Então, acho que deve haver uma aposta muito maior nas camadas mais jovens, até sub-23 em corridas. E também fazer corridas, mais corridas no seu jogo. Muito bem. A terceira é do Somente a Viver. Somente a Viver. Qual foi a situação mais hilariante em estágio? Penso que seja o estágio que tive agora esta semana, no Dubai, com a nova equipa. E tivemos muitas, mas digamos que fizemos uma corrida de carrinhos de golfe. E quando andámos a costar a mata, andámos, basicamente, perdalhante. Aí não foi preciso pedalar? Não. Temos mais alguma? Temos, sim. Duarte Cardoso pergunta, qual será o principal objetivo para a próxima época? Giro de Itália? É já? Correto, o Giro de Itália será o grande objetivo. Mas eu tenho uma pergunta do meu pai. Olha, o meu pai, ele é ciclista há 30 anos. Tem de se tornar seguidor do esporte. É isso, ele não conseguiu. Mas ele pedala há 30 anos e é amador, obviamente, mas gosta bastante. E ele tem uma curiosidade, assim, muito específica sobre ti. Ele gostava de saber quais são as tuas batidas cardíacas em repouso. O mínimo que eu já tive foi 39. Meu Deus. Isso é menos de uma batida por minuto. Metade? Quase? Pelo menos que eu tive. Normalmente a meia-da anda, pai, nos 42, 43. E quando estás mesmo no limite, consegues atingir o quê? As 200? Não? O máximo que atingi foi 205. Ok. Ui! É bastante. Vamos então para o segundo tempo e olhamos agora para a tua preparação e tudo o que exige ser um ciclista de topo. Como é que são os teus treinos e como é que é a tua preparação para uma volta, como o Giro, por exemplo? Sim, a preparação começa agora em novembro, que é quando a off-season termina, que é o descanso da época que eu tive agora. E começa agora em novembro e começa a terminar a partir daí. E é tudo uma questão de treino, de gerir o treino, ir evoluindo com a alimentação, com descanso, estágio de altitude, que é bastante importante também. E também gerir com o meu calendário, que são outras corridas para me preparar e saber como é que estou. Fazes muitas corridas assim entre voltas, qual seria a média ideal de corridas por ano para um ciclista como tu? Sim, eu este ano fiz 70 dias de corrida, o que até é bastante, mas no próximo ano eu queria se calhar fazer um bocadinho menos e estava já a fazer duas grandes voltas em vez de só fazer uma, como foi este ano. Ah, vem a Tour de France? Volta à Espanha. Em princípio, porque lá está tudo que pode mudar, mas... Isso é uma decisão que te cabe a ti ou é a equipa que pensa em conjunto contigo? É uma decisão conjunta, nas grandes voltas e outras corridas e pronto, qual é que é o objetivo, se é para ganhar, se não é para ganhar, o que é que vamos dar a fazer? Mas vamos sempre para ganhar. Claro. Tu estiveste muito perto de vencer o giro, como já aqui dissemos várias vezes, mas venceste mesmo a volta à Polónia. Para quem não sabe, e porque acho que é uma volta que não é muito acompanhada pelos portugueses, como é que é a volta à Polónia? Explica-nos um pouco, é mais rápida, tem mais montanhas, não fazemos ideia. Sim, a volta à Polónia é mais, sobe e desce, não temos montanhas muito grandes, subidas são curtas, vai, não sei, 5, 6 km no máximo. Ok. É, subidas mais inclinadas, então é mais, é uma corrida dura, com um contrarrelógio também, o que me favoreceu bastante, mas o que define mais a corrida é mesmo os atletas, o nível que têm, não é bem o percurso, embora o percurso, pronto, ajude sempre, mas o nível era alto e o facto de ter vencido com os atletas presentes lá deu ainda mais satisfação e mais valor, é mais gratificante ganhar-se a corrida. Voltaste a falar aí do contrarrelógio como sendo uma das coisas em que és forte, mas acabou por não correr muito bem nos Jogos Olímpicos, pois não. O que é que se passou em Tóquio, o que é que aconteceu? Sim, na prova de estrada senti-me bem, alguma falta de ritmo, mas senti-me bem, acho que fiz um resultado bom, acho que gostava de ter feito melhor, acho que podia ter feito melhor. Vinhas cansado de Itália? Sim, é complicado manter o foco a 100%, às vezes o problema é mais mental, mas aquela fatiga mental, mas no fundo na prova de estrada correu bem, mas o contrarrelógio não correu nada bem, não me sentia bem, nesse dia não estava nos meus dias, mas o ciclo é mesmo assim e temos mais dias mares do que bons e a ser de lidar. E olha, soubeste lidar muito bem porque venceste também a volta ao Luxemburgo, e aqui temos outra curiosidade, tendo em conta que o Luxemburgo é pequeníssimo, isso não é a mesma coisa que o de bicicleta ali ao café? Sim, não. Quantos dias tinha esta volta? Sim, esta volta teve, acho que foi 4 ou 5 dias, já não lembro, também etapas longas para 200 km, com o contrarrelógio também, tive o apoio de muitos, muitos portugueses que estão, pronto, emigrados lá. Estavam todos a torcer por ti. Sim, é impressionante porque acho que 70% de toda a gente que foi ver a corrida era portuguesa, todos tinham uma bandeira de Portugal, ou gritavam o nome, gritavam bota-lume, é impressionante, tive um apoio excelente de todos e estou muito agradecido por esse apoio. Fez recentemente 9 anos que Lance Armstrong perdeu as suas 7 medalhas da Tour, tu ainda te lembras de ver o Armstrong a correr, ou não? Não, eu comecei a ver ciclismo com 13, 14 anos. Ou seja, na altura em que ele perdeu as medalhas, precisamente, mais ou menos. Exato, não gosto de ver na televisão. Ok, como é que tu olhas para os inúmeros casos de doping que volta e meia parece que vem assombrar o ciclismo? E na mesma sequência, porquê que o ciclismo é visto como um desporto, onde tu também disseste que há mais dias maus do que bons e onde parece que é sempre exigido uns esforço e uma preparação quase sobre-humana, não é? Como é que tu olhas para estas duas coisas? Achas que a perceção é falsa, que não é assim uma coisa tão sobre-humana assim? E estes casos todos aqui de doping associados ao longo dos anos ao ciclismo? Sim, no passado havia bastantes casos, e houve bastantes casos, coisas graves mesmo, e fora acho que pronto, lá está, acho que não foram apanhados, porque antigamente era algo pronto, nem vou falar muito porque é triste, mas foi uma realidade e acho que o mundo do ciclismo aprendeu com isso, as pessoas aprendem com isso. No presente, arrisco-me a dizer que acho que ninguém está relacionado com doping, porque mexe milhões e é o nome de empresas, é o nome de pessoas, então acho que hoje em dia não, se alguém o faz, acho que não valeria a pena o risco, mas arrisco-me a dizer mesmo que quase ninguém, mesmo que ninguém faz isso, acho que esse caso está encerrado, e qual é que é a outra coisa? A questão que nos leva à tal perceção que temos quando vemos os ciclistas a correr que estão a fazer um esforço muito grande, que são muitas horas, que é quase sobre-humano naquilo que estão a fazer, que seria impossível quase pensarmos que nós, no sofá, conseguiríamos fazer o mesmo que vocês fazem ali. Sim, eu vou falar por mim próprio, não é? Acho que não é sobre-humano, mas é um nível muito alto e é preciso mesmo muita dedicação e muitas horas de treino para chegar àquele nível, para ser mesmo forte. importante e, por exemplo, temos o Tadei Pogacar, que foi o canhó a voltar à França nos últimos dois anos, que é da minha idade, e eu sendo ciclista e considero-me num bom nível, eu olho para ele e digo, ok, isto é sobre-humano, isto é impressionante. Então, acho que uma pessoa normal às vezes não é uma a pensar isso, mas é mesmo uma questão de evolução e melhorar cada vez mais, soube muito profissional com tudo, porque tudo conta, e pronto, acho que é normal às vezes esse pensamento, porque lá está, são muitas horas mesmo, muito sofrimento, para ser sincero. Pois é isso, eu acho que é essa questão do sofrimento. Pois é isso, é isso que nós associamos aos ciclistas, é sofrimento mesmo. Quais são as tuas referências nacionais e internacionais também no ciclismo? Sim, a minha referência intencional sempre foi o Christopher Froome, britânico, que também já ganhou a volta à França, e hoje a Itália e a volta à Espanha, já ganhou todas. Eu gosto bastante dele porque, da maneira que ele é como pessoa, é calmo, só lidar bem com as situações, e pronto, considero-o como um senhor, é um ídolo para mim, e sempre foquei bastante nele e na maneira dele correr, e é para mim sempre foi um grande ciclista. Muito bem, olha, terminámos, mas não queríamos terminar sem te propor um desafio. Não sei se tu ainda te lembras da música da Volta a Portugal, devias ser muito pequenino, ou se calhar ainda nem eras nascido. Tu sabes a música da Volta a Portugal? Eu tenho na cabeça, eu costumo ver na RTP, Volta a Portugal, eu tenho na cabeça, mas eu não... Se eu começar, achas que consegues? Eu também dou ajuda. É, ajudas, Catarina. Pedalar, para vencer... Não, não vou conseguir. Pronto, então eu também não vou continuar, eu acho que não vamos acabar isto, tens que acabar digno, e portanto, João, foi um gosto ter-te aqui no Sport Beleza, obrigada por ter sido tão generoso, obrigada. E sucesso, espero que ganhes o Giro de Itália e a Volta e a Tour, e um dia venhas a Portugal quando a nossa volta já estiver no topo, e ganhes também. Combinado. Combinado. Eu vou ganhar o Giro de Itália. Perfeito. Beijinhos. Obrigada, beijinhos. E chegamos ao fim deste Sport Beleza, para a semana a mais, acompanhem-se sobretudo no canal do YouTube do Maluco Beleza, no site e na app da Sport TV. Beijinhos. Adeus. Tchau. Eu só faço a palhaçada. Já. Estou contratada para a palhaçada. Obrigada.